Minha mãe tinha um plano de saúde com uma empresa já há mais de 15 anos. Certo dia, por surpresa nossa, o plano simplesmente retirou ela com 73 anos, justamente na hora que ela ia precisar muito mais. Fomos à ANS, procuramos todos os nossos direitos e conforme a legislação, o plano tem esse direito, sim, de fazer isso. Contratamos um novo plano de saúde. O período total de um plano de saúde para todas as carências expirarem é de seis meses. Só que, por um azar do destino, com cinco meses, ela precisou de um atendimento um pouco mais complicado. Ela estava com uma pneumonia e foi ao pronto-socorro. Colocaram ela em observação num quarto do hospital. Depois que ela foi para o quarto, o quadro evoluiu, evoluiu para pior. Ela foi parar na UTI e ficou numa situação muito mais grave entre a vida e a morte. No momento que eu entrei para o pronto-socorro, foi tudo aceito pela operadora, pelo plano de saúde. A partir do momento que eu fui para o quarto, eles negaram, falando que não era mais uma situação de urgência ou emergência e que, a partir daquele momento, não estava coberto. Então, naquele momento, você ainda com a cabeça quente, com todos os problemas, ainda tinha que ir buscar a justiça para lhe ajudar. Eu pedi para que eles continuassem arcando desde o pronto-socorro até a finalização do quadro dela, seja positivo ou negativo. E que reconhecesse que aquilo lá é um evento emergencial contínuo. E que não é um... A partir do momento que saiu do pronto-socorro, deixou de ser emergência? Não, não deixou de ser emergência. Funcionou porque foi rápido. Foi rápido. Essa tomada de decisão, eliminar, saiu de forma muito imediata e contundente também. Não deixou espaço para a operadora criar novas dificuldades. O plano de saúde hoje da minha mãe é de R$ 2.407,00. A gente já paga caro. Isso não é barato. No caso, eu, minha família, todo mundo é ainda esclarecido. Fico imaginando as pessoas não esclarecidas. Que não vão buscar porque acham que o plano está realmente correto. Imagina, a quantidade de coisa errada que deve acontecer por aí. Não são só que o plano está achando porque acham que o plano está realmente correto. E não é barato de coisa. Não é barato de coisa. Não é barato de coisa. Não é barato de coisa.